A lua nasceu o ventre de mim, entre colim e pares mais. E eu comprei a minha bola enfeitar, de ferida encarnar, pra lua escutar. Também as serras de mim a souber, e são tão altas que de cima deram. Deus dói a terra, e a lua que vem, as perezas geramos. E com certeza o céu é o chão, daquele sertão, que é minas de mar. E que eu moro, vivem em um vale de montanhas felizes, que desenham curvas sensuais, femininas, nos horizontes de todos os dias, parindo as novas luas e repetindo as manhãs. Uma brisa com mãos de mulher navega o rio, vem com as estrelas e diz boa noite, no rosto do povo, que anda tranquilo, que fala da vida nas veias das ruas e pulsa contente, que nem o coração. Quando eu morrer, quero virar Minas Gerais. Muito obrigada.